Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês mais um aulão para o concurso da PRF. A galera já está ligada aí, já saiu a banca, a banquinha é o CESP-NB, com certeza vamos bater até sangrar, vamos quebrar o CESP, aqui é para valer e rumo à aprovação. Pessoal, você deve estar aí com a modernidade e tal, que estreia, não sei o que, que parada é essa aí, Marcão? Pessoal, é uma nova ferramenta aqui no YouTube. A gente já programa aqui o horário, é como se estivéssemos ao vivo aí com você. Vai ter o chat, vai ter tudo bonitinho, né? Vai estar tudo bonitinho aqui, como se fosse um ao vivo. Aí você vai comentando e a gente vai dando uma olhadinha no decorrer da aula. Show de bola? Então, a interação, ela está valendo. Eu vou ficar falando aqui, é como se estivéssemos ao vivo e vamos trocar essa ideia. Vai colocando aqui no bate-papo, porque essa é uma ferramenta que realmente veio para ficar. Então, pessoal, que aulão é esse? É um aulão para PRF, foco banquinha, foco banquinha SESP-NB. Vamos arrebentar e rumo à aprovação. Eu sei que você deve estar se questionando aí, Marcão, se múltipla escolha eu já não consigo desenrolar, imagina o certo, né? O famoso certo e errado do SESP. Pessoal, se não estivéssemos vivenciando isso aqui, né? Aqui no site, constantemente, constantemente, a transformação na vida dos nossos alunos, eu também ficaria assim, né? E é possível, pessoal, você gabaritar uma prova do SESP. Eu vou mostrar para você aqui um relato, né? Um depoimento, melhor dizendo, de um aluno, de um guerreiro, que foi aprovado no concurso do SAP. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Está aqui, ó. Perdão. Vamos lá. Alô, tio Marcão e tio Renato. Pô, isso aqui, ó, não tem preço, ó. Vocês foram muito importantes para a minha aprovação no concurso para agente de segurança penitenciária, o SAP. Comprei o pacote faltando menos de 45 dias, aí já é um milagre, né? Aí já é um milagre, ó. É um milagre operando, ó. Já estamos aí, fazendo um milagre. Para a prova e eu não sabia nada de matemática, pois fazia mais de 10 anos que não estudava a disciplina. Então, fui para cima e acertei várias questões. Continuo nos estudos. Obrigado e abraço a toda a equipe do Matemática para Passar. Vocês são feras. João Carlos de Souza Casimiro. Olha aí. Cara, tornamos, né, nós, família MPP, Matemática para Passar, nos tornamos uma referência na área de segurança pública. E o resultado não vai ser diferente na PRF. Vamos bombardear aqui as redes sociais com dicas e aulões gratuitos que, com certeza, vão potencializar os seus estudos e você, na hora da prova, vai marcar lá o V da vitória rumo à aprovação. Repete aí na sua casa. Juntos, conseguiremos essa vaga. Simbora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso aulão. Antes disso, tá aqui, ó, a rede social, as redes sociais, né, a minha e a do Renato. A primeira é do Renato. Vai lá que o cara tá danado, tá tirando onda, só desliza pra cima, danadinho. E aqui é a minha. Pelo amor de Deus, tô precisando de likes, tô precisando de seguidores. Vai lá no meu Instagram, arroba marcão MPP, ó. Vamos lá para eu também deslizar pra cima. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Agora é de verdade, agora é o CESP. Não tem ideia, engole o choro, lágrimas vão rolar nesse aulão? Com certeza. Né? Tem questões fáceis? Né? Tem. Tem questões fáceis. Mas tem certas questõezinhas que o aluno, né, ele tem que ser malandro. Ele não pode ter medo da questão. Então já começamos com essa proeza, com essa questãozinha aqui. Considere que o tamanho da população mundial feminina possa ser expressa em bilhões de habitantes pela função. Eu gosto de chamar a função de fórmula. Né? Uma formulazinha. Né? Tá aqui, ó. PT igual a 6. Vou até marcar aqui. Que multiplica 1 menos E elevado a menos 0,2T mais 3. Aí o cara já fica apavorado com essa fórmula, né? O guerreiro, ele já fica nervoso, lágrimas já estão rolando aí, com certeza. Mas calma. O bicho não é tão feio assim. Vamos lá. Em que T igual a 0 representa o ano de 2008. T igual a 1, 2009. E assim sucessivamente. Então tá aqui, pessoal. T igual a 0, 2008. T igual a 1, 2009. E assim sucessivamente. Com base nesse modelo, julgue o item seguinte. Tomando 1.7, ó, tomando 1.7, como o valor aproximado desse logaritmo aqui, que é o ln, né? O logaritmo nipeniano é log de 6 na base r, vamos dizer assim, é correto afirmar que em 2093 a população mundial feminina será igual a 8 bilhões de habitantes. Marcão, eu tô me tremendo todo aqui. Segura a onda. Pessoal, função, repete aí na sua casa, função rima com substituição. Então é uma formulazinha, vamos pensar dessa maneira, é uma fórmula onde a gente vai substituir. A gente vai colocar o valor ali e vai fazer um cálculo em cima da fórmula. A ideia básica é essa. E qual é a fórmula? Tá aqui, ó. Ele já deu essa formulazinha pra gente. Mas antes disso, pessoal, a gente tem que achar o tempo. Porque ele quer a população em 2093. Por exemplo, se ele pergunta a população em 2008, o que eu teria que fazer? 2008, o T é igual a zero. Então, aonde tem o T, eu coloco o zero. A ideia é essa. Se ele pergunta a população em 2009, no ano de 2009, pô, 2009, o T é igual a 1. Então, aonde tem T, eu coloco 1. Então, agora eu tenho que descobrir o valor do T em 2093. É só eu diminuir. Pra achar em 2093, é só eu diminuir de 2008. Então, vamos lá. 2093 menos 2008, eu vou achar o tempo que se passou nesse período. Vamos dizer assim. Diminuindo aqui, tô no cantinho pra não atrapalhar, vai dar 13 menos 8, 5, 8 menos 0, 8. Então, nesse caso, se passaram o quê? 85 anos, vamos dizer assim. Então, pessoal, o T seria igual a quanto? 85. Agora, eu já posso substituir. O que ele está perguntando? Qual é a população mundial quando o T é igual a quanto? 85. 85. Então, vamos lá, pessoal. Organizando agora aqui a formulazinha. P de T é igual a 6 que multiplica 1 menos E elevado a menos 0,2 T mais 3. Agora, vamos lá. Vou substituir. o T é quanto? 85. Então, aonde tem o T, eu coloco 85. Engole o choro e vamos aqui fazer a continha. Já vai aí no bate-papo, já coloca aí no bate-papo. Quanto é que dá essa continha aqui? 0,02 vezes 85. Dá aquele pause e já faz esse cálculo aí pra gente. Vamos lá. Beleza, você já fez o cálculo, agora eu vou te ensinar o macete. Sempre que você tiver um decimal, você multiplica primeiro os algarismos significativos. No caso aqui, seria o menos 2. Então, seria menos 2 vezes 85. Vai dar menos 170. dividido por quanto? Por 100. Multiplica por 2 e divide por 100. Por quê? São duas casas decimais. Ali é como se fosse 2 sobre 100. Fazendo aqui a continha, isso aqui vai ser igual a 1,7. Já matei essa continha aqui. Então, P 85 é igual a 6 que multiplica 1 menos E elevado a menos 1,7 mais 3. Só que aí, pessoal, vamos lá. Eu tenho que descobrir agora a relação desse E elevado a menos 1,7. Por quê? Ele está dando pra gente na questão uma relação. Ele fala que log de 6 na base E é igual a 1,7. Logaritmo liperiano. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Log de 6 na base E. Como é que a gente resolve o logaritmo? Todo logaritmo é uma exponencial disfarçada. É o princípio da voltinha. Presta atenção no tio Marcos. Esse elevado a esse é igual a esse. Ó. Exatamente. Essa transformação ela não acontece de forma aleatória. Tem uma regrinha. Qual é o bizu? É o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, pessoal, eu já sei de uma coisa importante que é elevado a 1,7 é igual a 6. Aí ficou fácil. Como aqui o expoente é negativo vai ser o inverso. Aí o aluno tem que estar em dia com as propriedades de potência. Se o expoente é negativo repete aí na sua casa é o inverso. Então aqui eu já vou substituir. vai ficar P de 85 engole o choro e se embola. E se embola. Vamos lá. 6 que multiplica 1 menos aqui é elevado a menos 1,7 e aqui é elevado a 1,7 então esse menos representa o inverso. Então o resultado disso aqui vai ser o inverso. Então aqui vai ser 1 sobre 6 mais 3 você não pode esquecer do mais da fórmula. Marcão eu estou emocionado com essa questão. Eu também. Muito legal. Vai cair isso na minha prova Marcão? Com certeza. Vamos lá pessoal segura a onda aí. Não se emociona. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Tieteteca multiplica e subtrai vai ficar P de 85 é igual a 6 que multiplica vamos lá 6 vezes 1 6 6 menos 1 5 então daria 5 6 isso mais 3 facão no 6 ou organizando a bagunça P85 é igual a 5 mais 3 que vai dar 8 como essa fórmula está em bilhões vai dar 8 8 bilhões então essa seria a nossa resposta só que estamos falando de SESP NB cuidado na hora que você for julgar o item se a resposta para a afirmação se a resposta for sim o item está certo se a resposta for não o item está errado então na hora do julgamento se a resposta for sim está certo se a resposta for não está errado aí vamos lá em 2093 a população feminina será igual a 8 bilhões de habitantes sim sim se a resposta for sim o que a gente combinou o item está o que certo beleza então está aí a primeira questãozinha muita emoção eu sei que lágrimas rolaram aí cebola no olho né caraca mas estou meio tonto aqui parece que eu estou cortando cebola é isso aí é isso que vai acontecer na sua prova aqui a gente não engana ninguém CESP NB focado e sim bora pessoal vamos para a segunda questãozinha vamos lá pessoal passando aqui para a próxima questãozinha deixa eu apagar vamos que vamos não tem jeito pessoal é isso aí que você vai encontrar na PRF e o nosso curso está exatamente assim né preparamos as aulas do nosso curso focado justamente para você ter uma preparação de excelência e na hora da prova você gabaritar mas vamos deixar isso aí para o final do nosso aula no final a gente troca sempre aquela ideia vou explicar tudinho para você como é que está o nosso curso tem uma novidade fica aí não vai embora tem uma novidade no final eu vou falar tudo aí para vocês beleza então vamos lá pessoal próxima questãozinha olha aí se x é maior ou igual a zero representa a quantidade de quilômetros percorridos por um veículo em determinado dia então aí eu tenho duas funções eu tenho duas fórmulas a f e a g a f o que que diz a formulazinha a função f representa a quantidade de litros de combustível consumido pelo veículo para percorrer x km o que que significa a g representa a quantidade de litros de combustível eu vou até marcar aqui que restam no tanque do veículo depois de ter percorrido x km então pessoal a f representa a quantidade de litros de combustível consumidos pelo veículo e a g representa a quantidade que resta no tanque então uma é o que consumiu e a outra é o que resta então a primeira consumiu e a segunda é o que resta beleza então já deu o print na tela já anotou isso aqui agora vamos lá o que que a questão está pedindo vamos lá lembre-se temos duas funções temos duas funções duas fórmulas uma para consumo e a outra para o que restou beleza a f e a g agora está valendo tendo como referência as informações do texto ó e considerando que o veículo tem iniciado o percurso com o tanque de combustível cheio sendo o dia mencionado o condutor parar para abastecer quando olha aqui ó ó a palavrinha mágica quando restarem exatamente 15 litros de combustível no tanque então até aquele instante o veículo terá percorrido mais de 600 quilômetros pessoal primeira coisa eu vou usar qual fórmula qual função a f ou a g eu vou usar a g porque a g ela está relacionada ao que resta então eu vou voltar aqui só para a gente pegar a fórmula qual é a formulazinha da função g está aqui ó g é igual é igual a 60 menos x sobre 12 é isso que eu preciso essa é a formulazinha da função g né g é igual a 60 menos x sobre 12 então colocando aqui novamente que eu até tirei restarem 15 litros então na hora que eu jogar o 15 na fórmula eu consigo achar a distância percorrida se o x é a distância percorrida o g só pode ser o litro então eu vou colocar o 15 no lugar do g é uma substituição ele já fala para a gente na questão que o x é a distância percorrida né eu tenho duas variáveis se o x é a distância percorrida o g só pode ser o combustível então vai ficar 15 igual a 60 menos x sobre 12 ou seja quando eu substituo automaticamente eu encontro o resultado que eu quero no caso ali eu vou encontrar a distância percorrida quando restavam 15 litros de combustível aí vamos lá pessoal letra de um lado e o número do outro quando jogar o 60 para o outro lado ele vai trocar de sinal não é isso 15 menos 60 vai dar menos 45 isso é igual a menos x sobre 12 fazendo ali a continha está multiplicando está dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando vai ficar menos 45 vezes 12 igual a menos x menos com menos dá mais não é isso? então x vai ser igual a quanto pessoal? aí eu tenho que fazer essa continha aqui aí eu vou usar o quebra-quebra quem é o 12? é 10 mais 2 quando eu quebro a conta fica mais fácil olha lá 450 9 vezes 45 90 450 mais 90 vai dar 540 então x é igual a 540 quilômetros então pessoal quando restar quando restarem 15 quilômetros 15 litros de combustível esse cara vai ter percorrido o que? 540 quilômetros show de bola agora cabeça de gelo eu não posso me deixar levar pela emoção eu tenho que julgar o item o que o SESP está falando? o veículo terá percorrido mais de 600 quilômetros? não se a resposta for não significa que o nosso item está o que pessoal? errado beleza? então pessoal recapitulando função rima com substituição se ele já falou pra gente que o x é a distância percorrida consequentemente o g de x só pode ser o que? o combustível ou seja você substitui um pra obter o que? o outro função repete aí na sua casa função rima com o que? com substituição show vamos lá visãozinha thundercat roll além do alcance próxima questão pessoal é uma questãozinha de regras de três que também está lá no nosso edital só que aqui você vai fazer uma pequena vai acrescentar na verdade não saiu aqui limparão 36 salas em exatamente três horas só isso não saiu aqui o finalzinho em exatamente três horas aí vamos lá pessoal é uma questãozinha básica de regras de três olha o que ele está falando aqui se quatro servidores aí você tem que ver a relação ou melhor a comparação o que eu estou comparando ali quais as grandezas vamos lá se quatro servidores está aqui se quatro servidores igualmente eficientes limpam trinta salas de aula em exatamente cinco horas beleza então oito servidores trabalhando com a mesma eficiência dos primeiros limparão trinta e seis salas em exatamente três horas aí a gente vai conferir isso daqui a gente vai tirar a prova real disso aqui vamos lá colocando aqui as grandezas quatro servidores quatro servidores limpam trinta salas em cinco horas esse é o desempenho dos caras beleza agora eu vou comparar oito servidores oito servidores trabalhando com a mesma eficiência limparão trinta e seis salas em exatamente três horas não sei aí eu vou chamar de x para tirar a prova real vamos lá pessoal primeiro passo é você isolar a coluna do x regras de três não é uma comparação eu não comparo as grandezas é grandezas diretamente proporcionais vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente grandezas diretamente proporcionais ou as duas aumentam ou as duas diminuem grandezas inversamente proporcionais uma aumenta e a outra diminui vamos lá servidores vou comparar aqui servidores com o tempo porque hora é tempo pessoal posso te dar um bizurro? pega a visão vamos lá pessoa com o tempo é sempre inversa pega esse time de prova tá principais casos da inversa pessoa com o tempo máquina com o tempo e tempo com o tempo é sempre inversa vou provar isso para você agora vamos lá quatro servidores levam cinco horas para fazer a limpeza oito servidores pensa comigo eu tenho mais pessoas trabalhando para mim se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim com certeza eu vou levar o que? menos tempo se uma aumenta e a outra diminui elas são o que? inversamente proporcionais vou colocar o izinho aqui em cima agora vamos lá mudou o disco estou comparando outra grandeza agora a sala de aula para limpar trinta salas de aula esse cara leva cinco horas para limpar trinta e seis ou seja eu tenho mais salas para limpar se eu tenho mais salas eu levo o que? mais tempo se eu tenho mais salas eu levo o que? mais tempo se as duas aumentaram elas são o que? diretamente proporcionais por favor pelo amor de Deus espera aí olha esse negócio de seta isso não é de Deus não preciso usar mais isso tá? tá condenado isso aqui no MPP tá? a gente não usa esse negócio de seta então já identifiquei agora eu já posso montar a minha regra de três mas antes de montar a regra de três pessoal o que que eu vou fazer? qual é a dica? simplifica as colunas dá pra simplificar aqui o quatro com oito? sim quatro com oito pensa aí já coloca no bate-papo como se estivéssemos ao vivo né? vou simplificar aqui pelo próprio quatro vai dar um oito por quatro vai dar dois ó tô simplificando a coluna por quatro essa coluna aqui dá pra simplificar? sim pelo próprio seis né? trinta por seis vou colocar aqui do lado trinta por seis vai dar cinco trinta e seis por seis vai dar seis ô Marcão se eu não simplificar vai dar a mesma coisa? vai dar a mesma coisa tá? mas a simplificação ela facilita o cálculo vamos lá agora montando aqui a regra de três ó a minha referência é sempre a coluna do x cinco está para x é igual aí vamos lá direta mantém inversa troca repete aí na sua casa direta mantém inversa troca essa coluna aqui ela é inversa mantém ou troca? troca então aqui vai ficar um sobre dois ou dois sobre um? vai ficar dois sobre um porque é inversa e inversa troca próxima coluna essa coluna aqui ela é direta direta mantém ou troca? mantém então você mantém o valor você mantém aqui a posição dos números então vai ficar cinco está para seis ou seis está para cinco? cinco está para seis em outras palavras cinco sobre seis aí pessoal ficou fácil por quê? vou simplificar aqui pol pol vai ficar um sobre x igual a dois sobre seis dava até para simplificar aqui mas vamos lá cruzando aqui vai ficar dois x igual a seis x igual a seis dividido por dois x igual a três aí eu vou conferir limparão 36 salas em exatamente três horas? sim se a resposta for sim na nossa prova do SESP o item está o quê pessoal? certo beleza? vamos que vamos próxima questãozinha vamos lá olha aí pessoal nossa próxima questãozinha agora a gente vai entrar aí na análise combinatória vamos lá engole o choro simbora PRF na veia rumo a aprovação vamos lá em um processo de coleta de fragmentos papilares para a posterior identificação de criminosos uma equipe já vou marcar aqui uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 às 9 e de 9 às 10 com relação a essa situação hipotética julgue o item considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser escolhida para atender no horário das 8 horas aqui nessa situação a quantidade distinta de duplas que podem ser formadas para fazer esse atendimento é inferior a 110 já coloca aí no bate-papo para mim pessoal vou dar um segundinho para vocês isso é uma combinação ou isso é um arranjo tá essa ideia de dupla ideia de equipes comissões né e aí isso é uma combinação ou é um arranjo coloca aí no bate-papo enquanto eu vou molhar aqui a palavra vamos lá e aí pessoal galera que já acompanha o matemática para passar já sabe que isso aqui é uma combinação porque a ordem não importa vê se não é a mesma coisa formei aqui uma dupla Marcos e Renato se eu trocar a ordem eu não mantenho aqui a mesma dupla então na essência da palavra né dupla a ordem não importa tem a dupla Marcos e Renato e Renato e Marcos a ordem não importa é a mesma dupla então isso é uma combinação então eu vou formar aqui a combinação vai ser combinação de 15 para 2 aí entra o método MPP sempre do maior para o menor 15 abre 2 combinação de 15 para 3 15 abre 3 combinação de 15 para 4 15 abre 4 abre 2 o que Marcão? dois números começando no 15 em ordem decrescente abre 2 dois o que? dois números vou abrir o 15 e o 14 abre o 2 divide por 2 dois o que? fatorial que é 2 vezes 1 facão no 2 ó pô pô 14 por 2 vai dar 7 15 vezes 7 vai dar 105 beleza? aí eu tenho que comparar esse é o CESP e NB é inferior a 110? é inferior a 110? sim se a resposta for sim Marcão você falou que o item está o que? certo então pessoal esse é o CESP o NB tá? são provinhas são questões de provinhas recentes da polícia federal se eu não me engano que eu tirei e é isso aí cara é isso que você vai encontrar pela frente é você amarrar o contexto as questões não são difíceis é você saber contextualizar show de bola então essa questão foi de uma combinação vamos lá já anota aí faz as suas anotações pra gente quebrar quebrar aí a próxima questão tranquilamente então o contexto da questão anterior era a ideia da dupla não é isso? agora vamos lá é o mesmo texto mas outro item vamos lá então ainda está no contexto de 15 papiloscopistas mas olha o que ele está falando se 2 já vou direto para o item se 2 papiloscopistas forem escolhidos um para atender no primeiro horário e outro para atender no segundo horário então a quantidade distinta de duplas que podem ser formadas para fazer esse atendimento é superior a 300 pessoal agora o cenário mudou agora eu tenho que focar no horário porque ele abriu lá era dupla às 8 horas agora eu tenho dois horários eu tenho o primeiro horário e o segundo horário pergunto a ordem importa agora? sim porque vamos lá ideia de um plantão se no primeiro horário é o marco e no segundo horário for o Renato se eu inverter se eu inverter eu já modifico aqui o meu plantão porque no primeiro horário seria o Renato e no segundo horário seria o marco são situações diferentes se você for olhar aqui eu estou no primeiro se você for olhar aqui o Renato está no primeiro então são situações o que? diferentes então significa que a ordem o que? importa se a ordem importa isso é um arranjo só que no arranjo a gente usa o princípio fundamental da contagem onde trabalhamos com as possibilidades então como aqui são dois horários a gente vai trabalhar com as possibilidades para o primeiro horário quantas possibilidades eu tenho? 15 para o segundo horário 14 eu tenho que diminuir 1 nesse caso tá? ah Marcão se eu considerar 15 e 15 nesse caso não vai influenciar na questão mas a ideia é essa você tem 15 para o primeiro e 14 para o segundo multiplicando isso aí vai dar 210 tá? mesmo porque eu não posso formar uma dupla comigo mesmo eu não posso formar uma marco-marco não tem como então por isso que eu diminui 1 aqui então multiplicando esses caras vai dar 210 cuidado eu tenho que olhar o item é superior a 300? não se a resposta for não o item tá o que Marcão? errado cara se você fizer isso aqui na hora de analisar você não erra a questão tá? as vezes você responde o item você resolve a questão corretamente mas na hora de analisar o item você dá uma rateada tá? cabeça de gelo nessa hora beleza? vamos lá esse é o CESP e aqui é de verdade PRF rumo a aprovação vamos arrebentar com a provinha da PRF nesse próximo concurso olha aí pessoal mais uma questãozinha pessoal com certeza tem mais gente assistindo do que like deixa o seu likezinho aí no vídeo né pra potencializar aí pra ranquear né pro YouTube aí divulgar pra mais pessoas e claro né você que tá chegando agora não conhece o canal seja bem-vindo inscreva-se no canal né e siga-nos nas nossas redes sociais pra você ficar por dentro de toda a programação MPP e claro né não deixe de baixar o material o material se encontra aqui ó na descrição do vídeo tá legal? vamos lá pra mais uma questãozinha para o cumprimento de um mandato de busca e apreensão serão designados um delegado um delegado três agentes para a segurança da equipe e um escrivão o efetivo do órgão que fará a operação conta com quatro delegados entre eles o delegado forcita e doze agentes entre eles o agente Paulo e seis escrivões entre eles o escrivão Estevão em relação a situação julgo o item a quantidade de maneiras distintas de se escolher os três agentes os três agentes para a operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80 aí pessoal vou te dar um bizu aí já entra o método MPP sempre que ele colocasse a imposição que o cara tem que estar no grupo repete aí na sua casa você obrigatoriamente tem que diminuir dos dois repetindo sempre que rolar uma imposição que a questão falar que determinada pessoa ou pessoas devem estar em um determinado grupo você diminui dos dois que ideia é essa Marcão? olha lá você não vai errar mais esse tipo de questão a ideia aqui é de formar uma equipe então você já sente o cheiro do mal isso é uma questãozinha de que? de combinação equipes comissões duplas isso dá uma ideia de combinação beleza só que ele está falando de quem? dos agentes então eu tenho aqui quantos agentes? 12 eu quero formar uma equipe com 3 agentes mas 3 agentes de quantos? de 12 então o que vem a sua cabeça seria o que? combinação de 12 para 3 beleza isso aqui vai me dar o total de equipes que eu consigo formar com os agentes só que ele colocou uma ele te deu lá uma imposição ele falou que o Paulo que o agente Paulo tem que estar aqui dentro sempre que ele falar que o cara tem que estar dentro do grupo o que você vai fazer? você vai tirar dos dois você vai diminuir dos dois do primeiro e do segundo como é uma pessoa olha como é fácil olha lá o Paulo tem que estar aqui dentro diminui dos dois 12 menos 1 vai dar 11 3 menos 1 vai dar 2 se ele falasse que o Paulo e o Ricardo devem estar no grupo aí seria 12 menos 2 10 3 menos 2 1 e assim sucessivamente colocou a imposição diminui dos dois tá? cuidado com isso aí então o que está valendo é a combinação de 11 para 2 combinação de 11 para 2 você já está ligado no método 11 abre 2 então eu vou abrir aqui dois números o 11 e o 10 abre o 2 divide por 2 2 vezes 1 facão no 10 10 dividido por 2 vai dar 5 5 vezes 11 quanto é que dá 5 vezes 11 55 então eu consigo formar 55 grupos com o Paulo dentro só que vamos analisar o item vamos lá para olha lá vou me pegar daqui para a operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80 sim se a resposta for sim o guerreiro já sabe que o item está o que certo então pessoal anote isso aí que é importante fulano de tal está no grupo tem que estar no grupo rolou essa imposição diminui dos dois beleza vamos lá simbora rumo a aprovação olha aí uma questãozinha de análise de gráfico vamos lá opa o que está dizendo aí essa questãozinha vamos lá considere que o gráfico abaixo relacione o custo e a receita e a receita relativos respectivamente a produção e a venda de uma revista em função do número de assinantes é correto afirmar que o investimento será lucrativo se o número de assinantes for maior que N questãozinha fácil pessoal só vai ser lucrativo quando a receita for maior que o custo isso acontece nesse intervalo aqui a receita que é essa curva ela é maior que o custo nesse intervalo de N até M ou seja ela só vai ser lucrativa se ela estiver nesse intervalo aqui se ela estiver entre N e M porque se ela for aqui se eu continuar aqui ela já não vai ser lucrativa porque o custo foi maior que a receita ok então pessoal ela só vai ser lucrativa nesse intervalo só que ele está falando maior que N maior que N não porque aqui é maior que N só que aqui ela já não é lucrativa então pessoal esse item estaria o que errado o certo seria entre N e M beleza é uma análise questãozinha bem tranquila simbora que a hora é essa vamos lá próxima questão a tabela a seguir apresenta uma comparação entre a evolução populacional ocorrida na cidade de São Luís no estado do Maranhão e no Brasil a cada 5 anos de 85 a 2010 então está aqui a nossa tabela São Luís Maranhão e o Brasil simbora aí vem o item se a população do Maranhão crescer olha o que ele está falando se a população do Maranhão crescer a cada quinquênio a partir de 2010 de acordo com a progressão aritmética dos três valores correspondentes aos anos de 2000 2005 e 2010 mostrados na tabela do texto então a população do Maranhão em 2090 será superior a 15 milhões e inferior a 16,5 vamos lá eu tenho que voltar na tabela para ver o que está acontecendo vamos lá vou voltar aqui na tabela ó o quinquênio é de 5 e 5 anos então vamos lá 2010 de 2000 para 2010 por exemplo para você entender o contexto progressão aritmética 2000 seria o A1 2005 seria o A2 e 2010 seria o A3 só para você entender o contexto aí vamos lá de 2010 para 2002 tem uma variação aí de 10 anos então em 10 anos eu tenho quantos quinquênios 10 dividido por 5 vai dar 2 então eu tenho dois quinquênios só que 2010 é o A3 né próximo cara seria o 2015 só para você entender o que eu estou falando 2015 seria o A4 por que que o 2015 seria o A4 né se eu não fizesse a conta 15 dividido por 5 daria 3 eu teria 3 quinquênios 1 2 3 só que esse cara não seria o A3 seria o A4 então como lá na questão vou voltar lá para a questão deixa eu só apagar aqui eu vou anotar isso aqui para a gente não ter que voltar ele está falando aqui do Maranhão isso aí eu já vou deixar anotado aqui Maranhão ó 2000 vou colocar aqui embaixo nos outros eu até coloquei a tabela nesse aqui eu não coloquei então deixa eu só anotar aqui para ficar bonitinho 2000 Maranhão 5,6 2000 e 5 6,1 e 2010 6,6 pronto é o que eu queria 2005,6 2005 2010 seria 6,6 seria o A1 o A2 e aqui seria o A3 como eu quero 2090 2090 seria qual termo? a primeira coisa é a quantidade de quinquênios não é isso? então eu vou pegar aqui 90 de 2000 para 2090 se passaram 90 anos para saber a quantidade de quinquênios eu vou dividir por 5 90 dividido por 5 vai dar 18 o termo é sempre um a mais eu tenho 18 e quinquênios consequentemente esse cara aqui vai ser o A 19 seria esse termo 19 da minha sequência aí ficou fácil agora eu já tenho como achar esse cara aqui vamos lá quem é o A2? vou ensinar a você a deduzir a fórmula da PA quem é o A2? é o A1 mais R quem é o A3? é o A1 mais 2R aí segue uma lógica quem é o A4? é o A1 mais 3R quem é o A5? é o A1 mais 4R pela lógica coloca aí no bate-papo quem é o A19? é o A1 mais 18R eu já sei quem é o A1 e também eu já sei eu já tenho a razão a razão é só o diminuir um termo do outro 6,1 menos 5,6 vai dar 0,5 acabou quem é o A19? aí eu já vou fazer aqui a continha A19 vai ser o A19 vai ser o A1 que é 5,6 mais 18R 18 vezes 0,5 A19 vai ser igual a 5,6 mais 9 multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2 18 dividido por 2 vai dar 9 5,6 mais 9 vai dar 14 vírgula 6 milhões aí eu vou olhar ali o que ele está falando em 2090 será superior a 15 e inferior a 16? não porque deu 14 e alguma coisa então esse item na prova ele estaria o que pessoal? errado tá? então pessoal 18,5 então esse termo aqui seria o 19 tá? cuidado com isso tá legal? que vai de 5 em 5 beleza? show vamos lá próxima questãozinha opa tá aí aqui eu fui malandro eu deixei a tabela agora da PA a gente passa pra estatística sempre cai uma questãozinha dessa no SESP na PRF sempre tem uma dessa aí vamos lá pessoal então é isso aí quebramos mais uma questãozinha do SESP né? e vamos dar continuidade a esse nosso né? aulão para PRF rumo à aprovação né? aqui você vai aprender a gabaritar as provas do SESP então em relação ainda ao mesmo texto vamos lá com base na tabela do texto olha aqui ó o desvio o desvio padrão da sequência dos três valores correspondentes à população brasileira de 2000 2005 e 2010 é superior a 7 milhões e inferior a 9 vamos lá primeira coisa a população brasileira tá aqui ó né? aí ele quer no período de 2005 perdão de 2000 a 2010 então quais seriam os valores? né? 171 183 vou colocar até aqui vou colocar aqui que eu vou precisar de espaço ó 171 183 e 192 aí ele tá pedindo pra gente calcular o desvio padrão né? só que pra achar o desvio padrão eu preciso da variância né? por quê? desvio padrão é a raiz quadrada da variância e a variância ela é dada por essa formulazinha aqui né? caneta e papel na mão pra cima deles qual é a formulazinha pra gente calcular a variância? a variância é a média né? é a média dos quadrados dos desvios né? é a média dos quadrados dos desvios então a variância ela é dada por essa formuletazinha aqui ó é a média do quadrado dos quadrados dos desvios né? o n representa o que? a quantidade de elementos né? média é o somatório dividido o que? pela quantidade tá? então vamos lá pessoal eu quero achar o desvio padrão dessa lista de dados mas pra achar o desvio eu preciso da variância então primeiro a gente vai achar a variância só que os valores ali estão né? vamos dizer assim tá um pouquinho elevado né? então você em algum momento pode se enrolar na conta qual é o bizu? trabalhar com a variável transformada eu vou transformar essa lista de dados em outra aí entra o método o método MPP qual é o bizu pessoal? tanto faz tá? o valor mas a ideia é que você pegue o menor valor da lista qual é o menor valor da minha lista? 171 então eu vou pegar todo mundo dessa lista e vou diminuir vou diminuir de 171 aí vamos lá 171 menos 171 vai dar 0 183 menos 171 vai dar 12 e 192 menos 171 vai dar 21 tá? então a ideia é essa eu estou diminuindo cada elemento da minha lista por 171 tá? então a ideia é você pegar sempre o menor né? pode ser qualquer um qualquer valor pra reduzir mas a ideia até pra você ter uma referência pega o menor né? então a nossa lista né? agora é essa daqui então eu vou riscar isso daqui e vou trabalhar com essa lista de baixo porque a variância ela não sofre influência da soma e da subtração ou seja o resultado da variância da lista de cima é o mesmo da lista de baixo agora ficou fácil a nossa continha vamos lá variância pessoal desvio desvio nada mais é que uma subtração tá? só que pra achar o desvio né? já ia esquecendo ali eu preciso da média pra achar o desvio eu preciso da média quem é a média? né? é a soma dividido pela quantidade então 21 mais 12 vai dar 33 33 mais 0 33 então vai ficar 33 dividido por quanto? por 3 que vai dar 11 beleza? agora sim eu tenho a média então eu posso achar o desvio o que que é o desvio? é você diminuir cada elemento da média então vamos lá variância tá aqui variância é a média né? é o somatório dos quadrados dos desvios então começando aqui qual é o desvio em relação ao primeiro termo? aí eu vou diminuir 0 ó 0 menos 11 0 menos 11 vai dar menos 11 só que menos 11 o que? ao quadrado mais vamos lá desvio em relação ao segundo termo 12 ó 12 menos 11 12 menos 11 vai dar 1 mais desvio em relação ao terceiro termo 21 menos 11 21 menos 11 vai dar 10 só que 10 o que? ao quadrado isso dividido por quanto? por 3 porque eu tô calculando a média aí pessoal ficou fácil menos 11 ao quadrado vai dar 121 1 ao quadrado vai dar 1 10 ao quadrado vai dar 100 fazendo ali o somatório dos caras desses caras ficaríamos com 121 mais 1 121 mais 1 vai dar 122 122 mais 100 vai dar 222 isso dividido por quanto? por 3 vai pro cantinho da prova fazer a quantia é isso? 222 vou até colocar aqui mais acima dividido por 3 vai dar 7 7 vezes 3 21 pra 22 falta 1 abaixo 12 12 dividido por 3 4 resto 0 então pessoal o resultado seria 74 só que esse é o resultado da variância esse é o resultado da variância eu quero desvio padrão desvio padrão é a raiz quadrada da variância beleza? é a raiz quadrada da variância aí qual é o bizu pessoal? não é uma raiz exata mas uma coisa é certa essa raiz quadrada ela está entre duas entre duas raízes exatas que seria a raiz está entre quem? vamos lá está entre raiz vou colocar aqui de vermelho raiz de 74 está entre raiz de 64 e raiz de 81 tá? deixa eu ver se cortou aqui na telinha não, não cortou não dá pra ver ali então deixa eu espremer aqui um pouquinho está entre raiz de 64 e raiz de 81 só que sabemos que a raiz de 64 é quanto? 8 raiz de 81 é quanto? 9 então com certeza a raiz de 74 vai ser 8 vírgula alguma coisa aí a gente vai julgar lá o item né? é superior a 7 e inferior a 9? se deu 8 e pouco sim se a resposta for sim pro CESP esse item tá ok pessoal certo beleza? então quebramos mais uma questãozinha aqui né? é faca na caveira então tá aí pessoal passamos então pra próxima questãozinha vamos lá vamos lá pessoal nossa última questãozinha chegamos ao final vamos lá com base na tabela considerando a sequência dos 6 valores correspondentes à população de São Luís infere-se que a mediana opa desses valores é igual a 825 mil pessoal primeiro passo pra achar a mediana São Luís a lista ela tem que tá ordenada e percebemos né? que a lista aqui ela tá ordenada né? ela tá indo do menor pro maior tá direitinho 640 700 até o 1000 ela tá organizada então o primeiro passo pra achar a mediana a nossa lista né? de dados ela tem que tá o que? organizada verificamos isso próximo passo é verificar se é de ordem par se essa lista é de ordem par ou se essa lista é de ordem ímpar se ela for de ordem par a mediana será dada pela média 2 centrais se ela for de ordem ímpar a mediana será o elemento central verificando essa lista aqui ela é de ordem par porque eu tenho 6 valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 então se eu tenho 6 valores ela é de ordem par quem é a mediana? a mediana é a média dos centrais eu preciso ali de dois elementos vamos dizer assim pra dividir minha lista no meio então a mediana ela vai ser dada pela média desses caras 780 mais 870 vai dar 0 5 1 vai dar 16 vai dar 1650 1650 dividido por 2 que vai dar 825 mil porque está em milhares então isso aqui é 825 o que? mil beleza? aí eu vou conferir pessoal eu tenho que conferir é igual? sim se é igual o item na prova estaria certo é isso aí pessoal chegamos ao final desse nosso aulão especial e vamos trocar uma ideia peça um minutinho aí da sua atenção você que chegou aqui até o final vamos bater um papinho que tem novidades pra você que está se preparando para a PRF tá legal? vamos lá pessoal primeiramente gostaria de agradecer a participação de todos agora vai virar uma máxima aqui no MPP estreia fiquem ligados estreia vai chegar aí você que está inscrito aqui no canal vai chegar pra você uma notificação vai estar lá estreia aula da PRF aulão da PRF 10 tópicos 10 dicas enfim vai chegar lá pra você uma notificação aí você fica ligado no horário faltando aí uns minutinhos pra começar já vai começar lá a piscar no teu telefone enfim no seu tablet no seu computador já vai começar aí o cara já vai te sinalizar aí começou o aulão é normal parece que a gente está ao vivo vai ter o bate-papo como você viu aí é uma ferramenta nova do YouTube então nós iremos fazer isso aqui sim e vamos continuar também com os aulões ao vivo enfim vai continuar os ao vivo com o ao vivo vamos continuar e vamos ter esse plus aí que é a estreia então fiquem ligados que agora vai virar uma máxima aqui no MPP gostaram aí desse tipo de aulão curtiram tal bem legal eu acho bem legal mais uma ferramenta que veio aí pra nos ajudar e agora você que está se preparando pra PRF pessoal não perca tempo preparamos um curso pra você focado no edital anterior da PRF o edital saindo tendo alterações com certeza iremos modificá-lo sem custo nenhum pra você tá mas o curso está focado no SESP e no edital anterior como é PRF geralmente não muda muita coisa ainda mais que se confirmou que é o SESP então não deixe pra estudar em cima da hora né vamos antecipar isso aí pra gente né trilhar aí o caminho da vitória então só você clicar aqui que você vai cair lá na página do curso próxima novidade né a gente sempre tá falando aqui mas você que tá vendo pela primeira vez é uma novidade pessoal maratona PRF 720 horas de conteúdo gratuito né a cada 12 horas vai chegar um conteúdo gratuito aí no seu e-mail marcam como é que eu faço pra participar é muito fácil é só você clicar aqui no link da maratona né colocar o seu e-mail né bem simples né você automaticamente vai tá inscrito né e vai chegar aí pra você a cada 12 horas um conteúdo gratuito né e claro você passa também a entrar pra nossa vista VIP aí da PRF podendo receber outros conteúdos beleza então não deixe né de participar aí da maratona NPP e claro né qualquer dúvida que você tenha tá aqui na descrição do vídeo né a nossa central de atendimento nosso WhatsApp é só você falar com a Carol que ela vai atendê-lo aí da melhor maneira possível Marcão última dúvida né e se eu não não tô me preparando pra PRF cara é só você falar aí o concurso né entrar em contato aí com a Carol que ela vai te direcionar aí ela vai te dar o caminho das pedras show e vamos a nossa mensagem né desse aulão sensacional se você acreditar em si mesmo tudo é possível cara eu acredito eu acredito né que juntos conseguiremos essa vaga beleza venha fazer parte da família MPP montamos esse curso com muito carinho pra você e claro siga-nos nas nossas redes sociais pra você ficar por dentro aí de toda a programação MPP um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o que? pra passar valeu pessoal tchau 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 tchau